Compra direto do carro Mendes agora aqui na Rua Graciosa, no bairro Guanabara, porque eu estou no Bittencourt Automóveis. Tradição, qualidade em veículos e tem pra você a melhor negociação. Vale a pena. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você aqui no Bittencourt Automóveis, esta Figa de Figurino Furgão. É pra você, empresário. Motor 1.4 é uma Evoflex 2016 de R$ 46.900 por apenas R$ 44.900, eu disse. Só R$ 44.900. Agora olha só este Figa de Palio. Este é 1.4 é um Atrativ. O ano dele é 2015 com apenas 42 mil quilômetros rodados. Está impecável. De R$ 35.900 por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Agora pra fechar as ofertas do Bittencourt Automóveis, loja aqui no bairro Guanabara, nós preparamos pra você este Figa de Pontessense. Este é 1.8, o ano dele é 2012. Este é com motor e torque por apenas R$ 29.900, eu disse. Apenas R$ 29.900. Então na hora de trocar de carro, você precisa vir pra cá. Vem pro Bittencourt Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você. Vem pro Bittencourt Automóveis, porque é a melhoria de R$ 49.000 por R$ 40.00. Vem pro Bittencourt Automóveis. El Figa de Petro. Vem pro Bittencourt Automóveis. E aí? É. L$ 3.000.